Bom dia, nem sei que horas são, peraí, agora são 5 e 20, exatamente 5 e 20 da manhã, eu tô com muito sono, não vou nem ver muita coisa, é que eu tô com muito sono, eu acordei 4 e meia, eu tô com sono, é isso. Gente, a gente tá aqui no intervalo, tá muito frio, 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 eu coloquei duas frutas, por isso que eu não tava frio, ninguém me avisou que era pra pôr tudo, eu achei a pôr, ficou me zoando que eu tava com uma de brusa, agora tá passando frio. Ela tá se abraçando, por que? Bom dia, Flor, dormiu bem? Eu não tenho que decorar palavras sem entender o que eu tô falando, eu tenho que entender a palavra que eu tô falando. Dois litros já hoje, que se hidrata. Você acabou de encher. Olha a minha cara, joga bem antes. Dois litros. Você acabou de encher, gente, na primeira aula. Ela acabou de encher, gente, não é normal. Isso não vai ficar assim, não vai. Eu sou o rei legítimo de tão, tão distante. Eu vou ver a dignidade ao meu rei. Obrigado. Uau! Que que é o rei que eu quero fazer? Vai, 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 vai. Ô, professora, a Lopes quer cagar. Ah, tá lá, tá lá, mano. Você tem quantos anos, né, cara? Você não sabe mesmo. Uau, cinco anos. Você caga? Ela adorou gravar meus olhos. Da passarela, que lá vem ela. Nossa. Qual que é a dica pra não errar na prova? Não faça. Então, vamos embora, galera. Graças a Deus. Meu Deus do céu. Que dia cansativo, hein? Eu acabei de chegar na escola. Agora são duas e cinco. Veio pouca gente hoje, então eu cheguei um pouco mais cedo. Mentira, eu cheguei duas e dois. Eu cheguei mais cedo. Duas e cinco eu comecei a gravar. Agora eu vou trocar de roupa, vou almoçar. Aí eu dou a cara de acabada. Eu dou a cara de acabada. Eu dou o fundo pra uma coisa assim, entendeu? Acontece, tô com essa touca desde que eu cheguei na escola. Porque meu cabelo tá terrível. Nossa. Ó. Outro pés, gente. Calma, calma. Gente, minha cabeça... Eu tô muito acabada. Não, vou voltar pra touca. Pera aí. Aqui, gente, a touca... Eu tô com o coque. Outro parêntese. Eu tô com o coque, ó. E aí como o coque tá aqui em cima, aqui, quando eu coloco a touca, fica assim. Ó que coisa maravilhosa, gente. Aí o que eu tenho que fazer? Isso aqui, ó. Aí eu tenho que ficar parecendo um ovo. Minha cabeça fica parecendo um ovo. Porque fica melhor do que aquele negócio lá. Enfim. Gente, eu amo isso aqui, ó. Pra quem quiser me dar. Ah, esse é o presente de Ana Clara. Dá um negócio desse. Gente, que delícia. Eu amo. Muito bom. Gente, tô mais apresentável agora. Eu vou almoçar. O quê? Boa pergunta. Também almocei. É um negócio de batata. É um negócio de batata. Tá tudo revirado. Porque eu fui ver se tava descongelado, né? Eu até pensei, eu ia chegar... Eu tava pensando na escola, fazendo... Vou fazer um macarrãozinho quando eu chegar. Mas eu cheguei, falei... Não. Vou pegar comida lá no freezer e vou comer, hein? Vou comer agora. Depois eu vou comer meu ovo de Páscoa. Vou abrir meu ovo de Páscoa. Eu não abri ainda. Gente, que alegria. Na escola, eu só tava pensando no meu ovo de Páscoa. Eu tô falando bastante, tipo, nessas partes que eu paro pra falar. Porque eu tô achando que o vlog não vai ter nada. Senão o vlog vai ficar por cinco minutos. Aí vai todo mundo me bater. Agora eu já vou aproveitar e vou falar o que eu vou fazer antes de almoçar. Quando eu falo em voz alta as coisas que eu preciso fazer, escrever também. Mas eu acho que quando eu falo é muito melhor. Eu lembro tudo que eu tenho pra fazer. E assim, é muito mais difícil de eu esquecer. Então eu gosto de falar em voz alta. Então quando eu tô gravando, eu vou falar em voz alta o que eu vou fazer. Pra eu não me esquecer. Eu tenho que hoje, eu tenho que estudar. Porque eu tenho prova semana que vem. Eu preciso também... Ai, tinha outra coisa que eu preciso fazer. Eu preciso dar uma organizada no meu quarto. É isso, estudar. E amanhã tem trote na escola de estereótipo. Não sei do que eu vou. Tô pensando em ir de patricinha porque eu quero ir arrumada. Mas eu tô aqui pensando, será que eu vou querer acordar mais cedo pra me arrumar amanhã? Não. Eu já sei que eu não vou querer fazer isso. Então eu não sei do que eu vou. Eu tô quase indo de preguiçosa mesmo. Assim, botando pijama ainda. Eu acho que eu não tenho mais nada assim pra fazer. Hoje. Gente, no fim eu não estudei. São 5 pra 5. Não estudei. Enfim, mas tudo bem, né? Gente, eu decidi que amanhã eu vou de afropat. O look vai ser surpresa. E eu acabei de pensar... Acabei não, faz um tempinho que eu tava pensando. Eu devia gravar um vlog de amanhã. Porque amanhã que vai ter coisa interessante, não sei o que. Então amanhã que eu devia gravar um vlog no meu cabelo tudo descoisado. Eu não sei se eu vou gravar a parte de eu me arrumando, né? Eu não garanto. Porque eu vou acordar 4 e meia da manhã pra gravar. Não vai funcionar. Outra coisa que eu também queria falar. Mas as minhas duas unhas dos dedão quebrou. Eu tô bem triste. Gente, eu não sei por quê. A minha pele tá muito boa hoje. Esses dias ela tem estado muito boa. Só que o que eu tô achando muito esquisito... Eu tô com uma cara... Não sei, eu tô gostando da minha cara hoje. Eu tô com uma cara de acabada. Mas é uma cara limpa, sabe? E eu tô amando o jeito que tá. Primeiro que eu já gosto do meu cabelo preso, gente. Eu amo ficar com o cabelo preso. Eu gosto da minha cara limpa, assim. Nossa, hoje eu tô do jeito que eu amo. O especial de 50 inscritos. Vem, aguardem. Não vai ser essa semana. Não vai ser semana que vem. Mas ele vem. E coloquem... Falem nos comentários ideias de vídeo. Que eu tô sem... 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 Gente, bom dia. São 8h20 agora. E agora eu vou... Passar uma maquiagem rápido. Espero que dê tempo. Era de Malo. Será que é bom? Não sei. O интер��. Vamos lá. Machado. Isso. E aí E aí E aí E aí E aí As únicas que vieram de trote. Que carro! A gente passou em base 7 horas da manhã, vocês têm noção? Gente, a gente tá aqui no banheiro porque a Maria Mijona, da Lop. Sou mesmo! Eu tô no menos me hidrato, não me hidrato só pra ficar gravando vidinho, entendeu? Entendeu? Não vai aparecer mais no vlog. Vai logo bichar que eu quero comer! Eu também sabia! A pobre homem é seu! Sabia, né? Clara, eu quero pô-lo! Calça por causa. Vai! Oi, mãe! Vai, Giovana! Vai pro pé! Quer que segure o pé? Vai pro pé no meio! Pé! Só! É só olhar... Cansei, galera! Cansei! Vamos pro intervalo! Vamos pro intervalo, Lopes! Vamos descer! Vamos pro intervalo! Vamos pro intervalo! Vamos pro intervalo! Olha a cor da sua massa aqui! Oi! Ai, bojinha da cabeça! Ai, bojinha da cabeça! Não, amor! Que show! Você depois sorri! Quando você depois sorri! Quando você depois sorri! Eu quero também! Também quero! Você tá vendo minha cara isso aí? Ah, é aqui que fica o chá? É aqui que fica o chá! Olha o chá! Chá! Chá delícia! A Clara vai colocar 20 colheres de açúcar! Assim que é bom! Delícia! 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 No meu eu quero duas colheres! Nossa, Clara! É uma só! Duas! Olha! Isso aqui vale por duas! Eu acho que tinha que vir mais uma! Lopes, não é assim com essa colher! Você tá fazendo tudo errado! Depois nunca vai conversando a chamada! Não vou ligar! Eu vou cobrar! A Lopes vai cobrar! Vai ser um real por hora! Mexeu? Eu vou cobrar! 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 Oi! O que? Você tem medo? Eu tenho medo! Nossa! Eu passei um pouco agora! Você perdeu o fôlego! Duas loucas! Tá quase, Giovanna! Chá! Espera que eu bebi mais um pouco! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Que bom! Que bom! Olha a roupa dela! Vamos lá chegar! E aí, olha o motor desses caras! Acaba de fugir! Porque eles foram lá que está aqui pra eu nascer! Eu acabei de entrar na tráfica brilha! Gente, cheguei agora aqui em casa! São 2h14, na verdade cheguei 2h10, né? Olha a cara oleosa da gata! Nossa, meu Deus do céu! Que bom! Que bom! A gente tem que ver! Que bom! Que bom! A CIDADE NO BRASIL